Música Bom dia, bom dia meu povo Bom dia meus amigos que assistem o canal Estou chegando aqui hoje na casa do seu Renato Aqui no Poço Verde Mostrar para vocês aqui como está aqui O andamento da casa Tá certo? Olha só, de frente aqui a gente já vê que está Está ficando muito bonita Mostrar aqui como é que está aqui O alpendre da casa, né seu Renato? Olha aí Bom dia a todo mundo que está nos assistindo Estamos aqui Para mostrar, está quase pronto Quase pronto, né seu Renato? Quase pronto, qualquer coisa agora Já conclui a obra Maravilha Aqui o alpendre já foi puxado o piso grosso Até a cachorra está aproveitando aqui a sombra, hein? O piso grosso aqui, pessoal Seu Renato está fazendo a instalação da elétrica aqui É, e as duas ruas da área que eu já botei aí Agora eu vou só quebrar ali a parede E eu coloco Certo, falta só finalizar, né? Para chegar o canuito ali Pronto Vamos entrar aqui? Vamos lá seu Renato, mostra aqui Como foi que ficou Aqui a parte da cerâmica É, a sala totalmente Só faltou um pouquinho da tamanho Agora é só o retoquinho de tinta aqui Falta só finalizar a tinta agora, né? Sim, só aqui Mostrando aqui, ó Ela está um pouco escura aí Abra aí para o gentileço Deixa o Renato nós mostrar um pouquinho Olha aí que porra maravilhosa Ceramicazinha na casa inteira Até na pia Até na pia, né? É, tem uns acabamentos que estão faltando agora Só fazer agora Só o rejuntar ali em cima Só um pouco mesmo Isso, é Faltando um pouco de rejunte aqui Mas o rejunte não deu não? Não, tem o rejunte Tem aí, né? Tem mesmo Pronto Tem Então depois é só O tempo que agora eu vou rejuntar Agora ele já deixo tudo pronto aqui Já vai ficar Só ficar apontando só Pisa ali por fora Maravilha Aqui é o balcãozinho americano Aqui vai ter prateleira Essa Renato, como é? É onde eu vou Provenciar umas pedras aí Fazer Isso aí Vai colocar umas pedrinhas aí, né? Para ser a prateleira Aqui é a pedra De mármore, pessoal Linda, linda a pedra, hein? Ficou show de bola Pedrazinha de mármore Muito bom É A visão que a gente tem aqui da janela Da sala É a combosa aí na frente Aqui foi tudo sinalizado, né? A pia já está no lugar A gente falou que eu vou botar só a torneira mesmo Porque eu estou usando ela Para segurar ela naquele negócio Que eu estava comprando o chicote, né? A duchinha, né? Que ficou É Ficou para a duchinha lá Então aí eu tive que pôr a torneira Para me ligar a água Pronto Pronto Já está ligado aí, né? Não está ligado Está aqui da vizinha Não está ligado O quartinho também Da menina Já está tudo organizado O quartinho da carmelita Aí já foi passado supercal em tudo, né? Já passei em tudo Falta só agora a outra tinta mesmo Passar a tinta colorida E está aí, pessoal E eu vou botar A lâmpada Falta finalizar ali, né? Eu vou botar assim ali Só para me tarapuzela ali no lugar Porque eu não tive que pôr uma dama aqui ainda Eu quero botar a escada Para poder não Para evitar, né? Não vai ter necessidade de um dama por aqui, né? No momento está aí a escada também Para eu botar aqui Pronto Subiu, não quero pôr um dama não Para não ficar Aqui é o outro quarto Onde a dona Marceline está com as crianças, né? Criança lá Está igual a outra aqui, né? Está acabado e pintadinho É Falta só a mesma tinta Aqui, né? Antes de passar a tinta A outra tinta, né? Tem que terminar Não, eu vou fazer agora Essa semana está tudo pronto Daqui para domingo está tudo Os acabamentos que tiveram Daqui para domingo Está tudo no esquema Já vai receber a outra tinta Pronto Vai ficar show de bola Aqui a televisãozinha Está funcionando, seu Renato Está Vamos ligar E a antena? Não, só tem isso aqui Ela pega Ah, é só os fios em cima dela? É, velha aí Deixa eu ligar Ah, é ligar assim Com o lado Deixa eu ligar um pouquinho, é Não tem botão, não Eu já comprei ela assim Para interter a carmelita Ah, aí Já tinha um lápis ali dentro É, agora espera um pouquinho Vamos esperar aí É Tem que esperar O japonês disse uma piada Chegou Chegou Canal 7 é o que? A TV de ar, né? É A TV de ar, então Então não dá Nada Nada Opa Mostrou alguma coisa aí É a Globo, é? É a Globo aí Tem uma mesa, não? Tá, dá para enxergar, né? Churriscado, mas tá Churriscado, mas tá A gente entendeu que só Do celular era ela, né? Mas depois Chegou agora Mas eu não deixava para trás Nem ver De quando está Para ver a linha Que isso é nela Tá bom O jornalzinho Pronto, e agora está tudo De acordo O resto está tudo tranquilo Só falta isso aí Só esses acabamentos Só os acabamentos Pessoal, eu quero agradecer Tá certo? Aqui a todos vocês Que estão acompanhando Vocês que têm aí Nos ajudado, né? Agradecer aqui A nossa amiga Lá dos Estados Unidos Que Pagou tudo isso aqui, né, senhor Renato? É Ela mandou comprar a cerâmica Para a casa inteira, né? Fora o banheiro Que já tinha sido outra doação De uma amiga E essa amiga dos Estados Unidos Ela mandou comprar A cerâmica Da casa inteira Também comprou Essa pedra de mármore Né? E aí Eu agradeço imensamente O carinho dela A atenção Que ela teve com a gente, né? E essa força Que só Deus Pode pagar ela Pelo que ela está fazendo E colocar Tudo isso aqui Na casa do senhor Renato Não foi barato Tá certo, pessoal? Depois a gente vai Depois vamos prestar conta De todos esses valores, né? Falar aí para vocês No próximo vídeo No dia da entrega E dizer a vocês Que falta agora A parte da pintura Da casa Falta comprar tinta, né? E com fé em Deus A gente vai conseguir Essas ajudas E vai dar tudo certo Quero agradecer aqui A amiga Deixa eu ver aqui É uma amiga Ela pediu para não falar o nome Né? Ela é uma amiga Que mandou cem reais Para a dona Marcilene Comprar um vestido Para ela Eu agradeço Essa amiga Tá certo? Ela mandou cem reais E disse que era para a dona Marcilene Comprar um vestido E quando for no próximo vídeo Eu vou cobrar dela Esse vestido Tá certo, pessoal? Aqui está o valor Deixa eu tirar aqui o envelope Pessoal, aqui Tem cem reais Para o vestido E também Quarenta reais Foi a dona Ana Paula De São Paulo Que mandou A dona Marcilene Comprar O leite da Carmelita Tá certo? Então aqui está A dona Marcilene Confira aí Tá bom? Confira se tem aí O valor Tá bem apertado Envelope Que eu fiz Improvisado Tem 150 Né? Pronto Desses 150 A dona Marcilene Ela tem 10 reais Aí que é do Seu Renato Tá bom? Aí eu vou já explicar Por quê A dona Sunchaines Né? Dona Sunchaines Ela Fez aí uma doação Para o seu Renato Muito obrigado Dona Sunchaines Ela não é Aqui do Brasil Ela é de fora Dos Estados Unidos E ela mandou 627 reais Para o seu Renato Investir na Kombi Né? Porque ela quer ver Essa Kombi funcionando Glória a Deus Ela mandou 627 reais Diz que é para ele Mandar a Kombi Para o Conceiro Né? E a gente quer ver Aí nos próximos vídeos Essa Kombi O motor dela funcionando Tá bom? Se Deus quiser Quando terminar a pintura Aqui a bichinha Já vai estar funcionando Infeliz em Deus Ela acabou Amanhã já A gente sair Hoje ainda Sério mesmo Pronto Então Eu vou lhe passar Aqui o valor Né? Se Deus quiser Graças a Deus Aí o senhor Confere aí Tá certo? 627 Aí por isso que eu disse Que dali A dona Marceline Tem que dar 10 reais Para interar Viu? Aqui vai ter 620 10 300 400 500 600 E 20 E 20 Pronto Então 10 reais Muito obrigado Dona 630 Com o nome da Sushayme Dona Sushayme Sushayme Porque a minha voz É mesmo Deus que abençoe a senhora Dê muitos anos de vida E com fé em Deus Para a honra e glória do senhor Como vai rodar Nesses próximos dias A entrega da casa E a pomba e rodando Com a honra e glória de Deus Muito obrigado Que Deus abençoe Tá aqui o valor Deixa eu ver aqui O nome da cidade Ela é lá de Virgínia Nos Estados Unidos Tá certo? Virgínia É em Virgínia Cidade de Virgínia Nos Estados Unidos Eu creio que é isso A minha convosa É chegar lá Mas não tem Data certa não É Demorar um pouco Para chegar nos Estados Unidos É, sem pressa não Obrigado a nossa cidade Deus que abençoe ela Deus que abençoe E Agradecendo também A Dona Ângela Que mandou né Os 200 reais Para pagar o pedreiro Tá certo Dona Ângela Muito obrigado aí Que a senhora pagou A diária do pedreiro Que estava fazendo a cerâmica Lá do banheiro Muito obrigado Tá certo minha querida E nos próximos vídeos Pessoal A gente vai estar aí Agradecendo mais pessoas Mais doações Que chegaram né Que foi investido Na casa E que a gente vai Aqui tá Mostrando ela Pintadinha né Seu Renato Para mostrar a casa Já Chegado A tinta Já tudo Mas tudo bem Reportado Tudo no esquema Aqui tem detalhe É Não importa Não Tá limpa Vou limpar Aquele branco Sabe Do cara Que é do cara da massa Você passa esse papo E vou A gente acerta Pode acerta Graças a Deus É Não A gente pudei Olha só o acabamento A gente pode acertar Isso aqui Isso aqui Eu vou fazer até mais tarde Daqui a pouco Quando eu não sair Já vou também Já vou lá na cidade Eu vou arrumar uma moto Aqui emprestada E eu vou comprar as peças Já Já vai comprar as peças Já tem que já ter Eu sei o que que é Já foi feito o orçamento Já tá na medida Então o senhor já sabe Já Não foi naquele dia O orçamento Que vai ser Sim, sim Das peças Aí pronto Aí o restante que sobrar Eu passo por metano Depois a gente sai Ele tem que pôr o restante Ele também quer ver A fome rodando É É Renato Eu queria ver a fome rodando Eu não posso comprar as peças Eu digo Mas vai dar certo Eu vou comprar Por fé de Deus Aí Deus abençoou Essa senhora aí Ela mandou pra nós aqui Graças a Deus E a pão bozinha Ela é 90 E também não pode deixar cair não Que é a Rili Que é a bichinha É Pra carregar a Carmelita Eu, a mulher E a Miriam E pra servir a população também Não precisa Tá ali na área Tem 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 O Senhor O Senhor Que é O primeiro Primeiro Deus Depois o Senhor Depois a nossa amiga Lá dos Estados Unidos Lá Aquela Que está gostando E o pessoal Todos que doaram Que doou Pra gente Que seja lá Contigo Que for Graças a Deus Deus abençoe eles Lá ricamente De saúde Porque dinheiro A gente arruma Dentro de saúde Graças a Deus Então E brevemente Tá pronta a obra Já pra nós ver o final Da obra E ela Vai estar rodando ela Com a honra e glória Do Senhor Vai dar certo Também quero agradecer A Merecem Que mandou Esse dinheiro Também comprar O vestido E comprar o E pra carmelita Só o Senhor Pra nos ajudar E dar força A nós Cada vez mais Para a honra E a glória do Senhor E aqui está A combosa Que está precisando De uma reforma E também Do motor Como é que está o motor aí A caixa de marcha está lá O motor O menino já levou Pra abrir Já levou pra abrir Já abriu lá Por isso que eu vi O número dos casquilhos Pra comprar Tem que abrir Pronto E as outras pecinhas Dali também Já vem tudo E é isso aí Vai dar certo Vai com fé em Deus Vai dar certo Estamos rodando Para a beleza O restante É porque Falta o detalhe Só o vidro Falta o vidro Daqui que está quebrado Os pneus estão bons Não é, Senhor O pneu graças a Deus Estão bons O pneu dela é novo ainda Vamos ao leite Da Miriam E a carmelita O pessoal mandou agora Ajudou Mas brevemente Eu tenho que batalhar Daqui do A criação Especial E a utilização A criação É uma Queіт Sim Juve Legenda Adriana Zanotto